Olá, bem-vindos ao Portugal Reactes, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. No vídeo de hoje, vamos ver os bastidores da Vitória do Santos contra o Red Bull Bragantino. Não é a primeira vez que eu faço react a bastidores do Santos. É um tipo de vídeo que eu gosto muito. Quem está à frente, quem edita e quem cria estes vídeos para o canal do Santos é muito bom. Dos melhores que eu já vi. E daí eu ter escolhido fazer os bastidores. No último vídeo perguntaram porque é que eu não fiz o react ao jogo do Santos, já que foi o primeiro finalista do Paulistão. É muito simples, é por motivos profissionais. Eu tenho até emprego, além do YouTube. Nem sempre tenho tempo disponível para fazer o que gostava aqui no canal. Mas em breve, se tudo correr bem, espero um dia estar a fazer isto profissionalmente e aí posso fazer tudo o que me pedirem. Até lá. Vou ter que ser seletivo, infelizmente, porque pronto, tenho compromissos profissionais que não posso abandonar. E para me ajudar nessa jornada, para poder fazer conteúdo constantemente todos os dias, fazer disto numa profissão, a única forma de você me ajudar é dando o seu like, inscrever-se caso não seja inscrito, compartilhar estes vídeos com os amigos. São tudo passos que ajudam o canal a crescer cada vez mais e isso é possível com a vossa ajuda. Portanto, meus amigos, vamos ao vídeo. Pode acontecer que eu tenha que cortar alguma parte por direitos autorais de músicas. Acontece um pouco nestes vídeos de bastidores, não é? Outra coisa, eu vi também a primeira parte do jogo. Portanto, eu vi os golos do Joaquim e do Guilherme, se não me engano. O jogo do Santos deu cá no canal 11, o canal do Brasileirão e do Paulistão, em Portugal. E eu consegui ver um pouco ainda, antes de dormir. O jogo foi em Itaquera, não é? Acho que não, eu vi o ambiente, o ambiente estava incrível, não é? É a vitória do Santos Futebol Clube, mano. É verdade. Isto é a torcida organizada, não é? É, sei que tem que ser. E aí vai, grande torcida. E aí estava a chover, aqui também tem chovido muito mesmo, tempestades, fiquei sem luz. São coisas a voar por todo lado, mas agora já melhorou. O que é a minha vida? Eu vejo os bastidores de muitos times, mas a primeira vez que vi o do Santos, o nível era diferente. Quem faz aqui as do Santos, sem dúvida, são bons. Quem faz aqui os do Santos são muito bons. Não só a filmar, como na edição, a mostrar as imagens certas, sem dúvida. O DJ está ruim? Calma aí, mano. Vai botar Pagode. Pagode, cara, aí você acha quem estava botando o pancadão ali? Porra. Personalidade, amigão. Se tem cuidado. Melhorou? Pagode, o samba? Um beijo morado. Ninguém. 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 Tem autógrafo? Não, pô. Isso aí não é meu, hein? Oi? Já tá mal, pô. Você fica mal. Você errava na merda, hein? Ah, ó. Você errava, vai sair de batidão, hein? É. Obrigado. Você errava, vai sair de batidão, hein? Rapaz. Eu sou o melhor. Você é o segundo melhor, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu tenho porque eu tenho tá lá. Eu tenho porque eu tenho que ir. Trinta-me, é um jogo. O que? O que? Como é que não tem caixão? É um copo de trinta-me. Mas é, senhoras, que recesão que vai ser? A CIDADE. O que é que está indo atrás? É um copo de trinta-me. É um copo de trinta-me. Ainda vão partir o teto ali da salinha? Dá aquela beijoca Já foi falado muitas coisas Fizemos uma semana do caramba E eu não estou aqui mais uma vez Para poder trazer motivação Enfim, acho que não tem palavra Que eu possa falar Ninguém possa falar aqui Que traga uma motivação maior Que daqui a alguns minutos Vocês vão enfrentar ali Nós só chegamos até aqui Porque fizemos por merecer Nós merecemos estar aqui Lembre-se disso Trabalhando desde o dia 6 de janeiro Nós fizemos por merecer Vocês fizeram por merecer E esse momento agora aqui Por merecimento, sabe de quem que é? De quem que é? Fala, cara, de quem que é? Então se esse momento é de vocês Eu quero escutar Todos nós queremos escutar de um ou outro aqui O que a gente precisa fazer? Fala, bora O momento é de vocês, velho Lutar, lutar Lutar, quem mais? Fala União O que mais? Bora Compete 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 Entrega Entrega Então tá Personalidade Fala mais Humildade Então posso falar a parada? Perseverança Persistência Posso falar? Vocês já sabem o que vocês precisam fazer, velho Então entra lá, rapaziada Desfruta Qual foi a primeira palavra que o Fábio colocou lá na palestra? Privilégio Privilégio, velho Privilégio, velho Privilégio sim Privilégio Então entra lá Cara, aquecimento vai Desde aqui agora Ativação Aproveita Aproveita que é um privilégio A gente tá aqui Só que é um privilégio que nós todos Fizeram com o NLC tá aqui Não foi fácil não, velho A nossa primeira final é hoje Não deixa pra depois Faz hoje Faz acontecer Beleza, rapaziada? Bora Bora, bora Bora, bora Vamos embora Bora, bora Bora No grande jogo Grande partida Estamos prontos Isto é a minha parte favorita nos bastidores É ouvir Estas palestras, não é? É bom, eu gosto de conhecer o ambiente E vocês também, não é? Senão não estavam a ver Estes vídeos, não é? Não estou a dizer o meu, mas As milhares de pessoas que viram o vídeo do Santos E realmente via-se uma vontade dos jogadores do Santos Tipo, enorme, não é? Porque dá pra ver Dá pra ver quando os jogadores estão com vontade ou não Ou quando estão, sei lá Parece que estão com as pernas mais leves Ou quando acho que a perna é pesada Isso nota-se nas equipas E o Santos está Os jogadores do Santos, neste caso Estão com as pernas leves Pelo menos Até agora Neste pau listão Do que eu tenho visto E obviamente que com esta mentalidade E com, não é? Mas Epá, desde que eu tenho visto Os jogos que foi no É agora na Neoquímica, não é? E foi no Morubish Também Foi, epá, é diferente da vila É, mais pessoas É um ambiente diferente E como eu tenho ouvido falar Que às vezes a vila É, é, é muito Boa, não é? Quando estás A jogar bem Mas que é Muito complicado Quando estás a jogar mal, não é? Foi, é o que eu tinha percebido E o que me disseram Que às vezes Quando o Santos vai jogar A São Paulo Que o ambiente é diferente Não é que seja melhor Ou pior Que a vila Mas É diferente Pelo que me disseram Controla eles Faz eles cansarem Para quebrar a pressão deles Bora rapaziada Vambora, vambora Concentração total Concentração total É, tem que ser Bora rapaziada Bora gente, bora gente Vamos, vamos, vamos lá É, quem faz a edição destes vídeos É realmente Muito bom no que faz Disfruta rapaziada O jogo Correção total Bora, bora, bora Rapaziada Eu vejo o nível diferente Dos bastidores dos outros Dos outros tipos Para o Santos Somos privilegiados Já falavam isso há um monte de meios hoje Somos privilegiados Estar aqui nesse momento Discutando essa vaga Rapaziada Representando esse grande clube Vambora Concentração Osadia Com responsabilidade Faz osadia rapaziada O jogo está ótimo Caralho Vamos fazer nosso jogo O que eu vim na primeira parte Foi que Era o Eu nem conhecia bem o jogador Acho que era o Pituca O Pituca estava a jogar muito E o Guilherme Também Eles querem chegar na final A gente precisa A gente tem fome Isso aí rapaziada O clube grande é a gente A gente que precisa estar na final Não é ele Vibra Vibra Contagia um ou outro Sim Comparado com o Red Bull Com todo o respeito Sim O dia primeiro rapaziada Lembra da nossa família De quem tem filho aí Lembra do nosso sonho De chegar aqui E ter essa oportunidade De estar jogando um jogo grande De estar jogando Uma semifinal de campeonato paulista Só depende da gente rapaziada Vamos lá Vamos lá Boa Boa rapaziada Inteligência para jogar rapaziada Saber ler o jogo Os momentos do jogo Às vezes o jogo precisa dar uma esfriada Precisa acelerar todas Calma A gente sabe o que tem que ser feito rapaziada Certamente Treinamos pra caralho Colocar em prática agora Jogo decisivo Ninguém treinou mais que a gente rapaziada Ninguém treinou mais que a gente Ninguém se dedicou mais que nós Se eles deram 100% A gente der 100% Vai virar pro nosso lado Rapaziada Confia nisso Confia nisso Aquecer O que a vada é nossa O que a vada é nossa Já vê como é que é Confia que a vada é nossa Minuto e meio Minuto e meio rapaziada Danissor já vai dar a parada da que a gente Fecha lá Fecha ali tá bom Fecha lá Treinamos pra caralho Puta semana do caralho É normal E a gente recebeu lá E é necessário também Pessoas precisa de pessoas Eu fiquei orgulhoso e feliz De ver sabe quem é aqui hoje O Vasconcelos O Vasco que sempre tá lá cuidando Toda a estrutura do clube lá E tá aqui junto com a gente Ele precisa de nós É o Vasconcelos? Ele precisa de nós É ele? Nós precisamos dele também Todo dia a gente precisa De um companheiro aqui dentro Então lembra disso Pessoas precisam de pessoas Dá a vida lá dentro Ninguém controla o resultado Mas se a gente der a vida A gente vai ficar perto da classificação Rapaziada Essa é a verdade de todos Olha onde nós estamos Privilégio Privilégio Que apesar de seremos seres individuais Somos Todos nós dependemos de alguém Desde o momento que nascemos Até mesmo em adultos E até morrermos Aí vamos também precisar Portanto Temos sempre que respeitar o próximo Aproveitar que estamos numa altura de Páscoa Que amanhã é Páscoa Eu não sou muito religioso Tenho a minha fé Não é? Mas não Pronto É a minha maneira E é tudo o que desejo Para toda a gente É que a gente se consiga respeitar Que nós consigamos finalmente Respeitar-nos uns aos outros Porque é o que falta neste mundo É o respeito pelo próximo Isso é Vai ali dentro Me deixa tudo Porque nós precisamos de todos Falou família Família né Família é isso Aqui ó Todo mundo Um se ajudando Um ajudando o outro Isso é família de verdade A gente tem uma oportunidade Campo bom Bola boa A torcida Não queria a torcida A torcida está aí Bora Vamos dar alegria para eles Para os nossos familiares Vamos lutar até o final Até o final Não tem bola perdida Onde tiver um deles Tem três nossos Bora rapaziada Até hoje Não veja para amanhã Prazer Bora aí É isso aí A escolha da música Para os momentos certos As transições É sem dúvida Quem faz estes vídeos É Top Está de parabéns Sempre Não sei se é o mesmo Dos que eu já vi no passado Mas deve ser Parece A neoquímica Também tem Um design Muito bom Para as torcidas Também tem Um gramado Fantástico Eu estava ouvindo a transmissão A torcida do Santos Estava Estava muito bom Estava incrível Tem que me enfiar um dia Nestas torcidas Estava a ser filmado Não sei se vocês repararam O que é que estava a passar Ao canto da imagem Mas deixa estar E ele viu o que é que estava a fazer Porque ele viu que estava a ser filmado Não é? Ainda fez um No momento que é Autoriza o árbitro Bola rolando Na neoquímica arena Oi, está um bandeirão Vaga na decisão Santos e Guadebun Vagrentino Paulistam se crede 2024 Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar Vamos ganhar E ainda fizeram outro Bandeirão Puseram neste caso O Pakenbu está a ser renovado Por acaso Gostava de ver Como é que vai ser os jogos No novo Pakenbu Já vi alguns jogos clássicos Lá Mas não Não sendo brasileiro Não tenho a noção De como é que era o estádio Como é que era o ambiente Acho que jogava lá Muitas vezes o Corinthians O Palmeiras e o Santos E o Santos podia aproveitar Para fazer vários jogos lá Quando a estádio estiver Pronto Acho que aqui é o primeiro golo Já do Do Joaquim Não é? É Este golo o vi Ele salta muito alto Assistência do Guilherme E é por isto que eu amo o futebol Aqui E é em todo o lado Não interessa onde for Se é na Ásia Na África Na América Do Sul Do Norte Que seja na Antártida Quando houver torcida E E Uma bola Com 22 Com 22 pessoas em campo Para mim Está a valer Olha ali Olha ali Por causa do Quando o Jesus Vem para o Flamengo Não é? Eu já acompanhava um pouco antes Porque Não é? Não sou parvo Uma pessoa que ama futebol Tem que saber como é que é o futebol no Brasil Não tem lógica E ouvi às vezes Na zoeira Ah o Santos é torcida só de velhos O Santos é uma torcida pequena O Santos é uma torcida esquecida Não estou a ver isso Vejo aqui milhares de jovens Muito novos Não é? No meio da torcida Estádio Não é o Do Santos Não é? Estádio Estadio Estadio Por outro Por outro clube E Está cheio Cheio de pessoas Vibrante Não é? Uma torcida Vibrante Este é o segundo Já do Goal do Guilherme Este eu vi Portanto É pá Eu sei que às vezes eram vídeos na zoeira Isso era de canais mais zoeiros Mas isso não Não transmite a realidade Daquilo que eu vejo Eu vejo uma torcida do Santos Bem Bem jovem também Bem apaixonada E que Continua É Como estava a dizer há pouco O Guilherme Na primeira parte Fez uma assistência E um gol É É É É É É É É É O que é isso? Este é o... Epá eu sei o nome dele, é o Mano Brown O que é isso? É um artista? Se não me engano Música Eu dou muito destaque a ele, não sei se ele tem alguma participação no time ou é por ser muito conhecido, não sei Bem, isto é o terceiro Ok, isto é o terceiro 3-1 ou 3-0. A maior tristeza da torcida do Santos, não é? Para agora poder disputar um título. Tudo graças ao trabalho do novo Willen. O novo treinador do Carillo, também é um treinador de respeito. Renda de 3 milhões. Bem bom. Renda de 3 milhões de reais. São 660... Desculpa para fazer as contas. A primeira vez que estava o Real, que eu vi. Deve ser aí 650 mil euros. Excelente renda. A primeira vez que eu vi. Eu acho que deve ser 3 milhões de reais. Acho que é mais ou menos 680... A 1000 euros. Há um jeito pra caralho essa merda. A segunda vez que estava a perder a primeira vez que estava a ganhar um jogo de 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 jogo. Foda-se, não é? Porra do Santos Não é um time qualquer Já agora, digam-me qual é que foi a última vez Que o Santos esteve numa final do Paulista Vamos! Respeita! Vamos! Estão assim com o Gil, não é? Vamos! Vamos final, carajo! Vamos! É isso aí Porra, carajo! Que saco! Vamos, carajo! Final! Aí está, eu... Vem, não atreves? É, eu... É, eu... É verdade. O Santos vai confiando-se para amanhã, não é? Eu acho que vai ser muito duro para o Palmeiras. Não sei onde é que vai ser a primeira mão, se vai ser com o mando de campo do Santos ou do Palmeiras, não sei. Acho que o Palmeiras fez a melhor campanha, se não me engano. Portanto, provavelmente o primeiro jogo é com o mando de campo do Santos, não é? Com certeza. Já agora, diga-me se o jogo é na Vila ou se é em outro estádio, por exemplo, o Morumbi ou a Neoquímica. É, tem que festejar. É, tem que festejar. Tem que festejar, muitos parabéns. Mas é assim que se recupera a confiança de um clube, não é? Mostraram que mesmo na Série B, o Santos é grande, é gigante. Mas é, se não me engano, o jogo é em Portugal. Aliás, eu às vezes estou a ver as transmissões do Canal 11 e o narrador, em Portugal, não é? Português começa lá a dizer a lista dos jogadores que chegaram em Portugal, que estão no Brasil. Por equipa estão sempre, sei lá, quatro, cinco jogadores que passaram cá. Aquela passagem, é natural que venham aqui. É o país mais fácil para o brasileiro se adaptar na Europa. Isso é básico, não é? E aí, na hora, olha. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Chegamos, hein? Chegamos! Chegamos, hein? Chegamos, hein, caralho? Chegamos, hein, caralho? Vamos, caralho, porra, que é Santos, caralho. Vamos, caralho. . Vamos, caralho! Vamos, 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 vamos. Final, caralho! Concluímos. Parabenizado, né, rapaziada? É, ganhamos pra caramba durante a semana. Ganhamos pra caramba. Ganhamos pra caramba, moleque. Tem dificuldade, tem foco, concentrado o tempo todo. O grande passo foi dado, porque ela está na final. Agora é desfrutar, rapaziada, que agradecemos pra caramba. Parabéns a todos, hoje foi do caramba, parabéns a todos. E é isso, meus amigos, parabéns ao Santos, mais uma vez, parabéns para quem faz os vídeos de bastidores do Santos, que são sempre maravilhosos. Amanhã vamos ter o primeiro jogo de Palmeiras com o Santos, neste caso vai ser o Santos-Palmeiras, se não me engano. Desejo a sorte para ambos, que seja um jogo de futebol fantástico, que é o que a gente quer ver e que vença quem jogar melhor. Basicamente é isso. Portanto, meus amigos, espero que tenham gostado do vídeo, inscreva-se no canal se não é inscrito, deixa aquele like para fortalecer o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!